Você ficou devendo contar uma história aí de uma história que você acompanhou alguma coisa assim que deu ruim. Alguns perrengues que você passa com a fotografia. Não sei se você percebeu que são coisas assim que a gente evita ficar trazendo que elas aconteçam como acontecem, porque a gente permanece exposto. Então, na verdade, eu tentei fugir, mas você me trouxe. Já algumas situações de rua que eu acho que são naturais, você está exposto. A gente já estava numa situação que o pessoal estava pintando dentro de uma mansão abandonada. É difícil você segurar o ímpeto da galera dentro só do espaço. Acabaram pintando lá de fora. Aí os vizinhos viram, tivemos que sair e tal. Já o pessoal pintando uma empena, eu tinha subido para fazer os registros de cima junto, até para ajudar o brother no balancinho e tal. E aí passaram duas caras de moto, roubaram um monte de coisa da galera. Posso pensar algumas outras assim, porque, cara... Cara, e equipamento de... O equipamento que você usa, eu imagino que não seja tão barato. Não é nem pelo preço. Eu vou te contar que, nesse evento, o pior para mim foram os três meses de São Paulo que eu estava no HD e que levaram na mochila. Puta, aí perdeu todo o material. Eu tinha acabado de chegar de São Paulo no Rio, e ao invés de ir para casa, aquela coisa do aficionado na parada... Vamos dar um intervalo para ele para casa. Vamos aproveitar, né? Não, sai da rodoviária, vamos embora, já vamos para trabalhar. Ao invés de eu ir para casa, deixar as coisas em casa, que é mais natural, né? Sim. E aí, assim, fui para a parada, subi com o equipamento, porque eu estava fotografando, então não roubaram a câmera, a lente, essas coisas, mas roubaram o computador, roubaram o HD, roubaram umas GoPro que estavam na mochila e tal. Opa, que tinha um material bem considerável, assim, dentro do HD. Daquela questão que você precisa ter um backup do backup, do backup do backup, porque senão... Você tem que guardar um... E perdeu, mano, e perdeu. Aí a gente volta naquilo, né? Que você fotografou um momento ali que, se perder aquele momento que você registrou, você congelou... Não, já era. Por sorte, é um material que, como eu, quando gero material, eu subo ele para o blog, né? Eu tenho muitas as fotos em médio formato, em formato pequeno, mas tem, dá para alguns processos, você consegue recuperar a imagem. Mas você perde muitas outras coisas, né? Aquilo dali foram as selecionadas, e as que não foram selecionadas, que depois você olha com outro olhar e acha que também está legal e tal. Então, é um material, assim, pô, três meses de São Paulo é um tempo considerável de ações, assim.